Eu acho que é muito difícil definir o que é ser mãe. Eu tenho aprendido todos os dias o que é ser mãe. É um mergulho muito profundo. Os filhos são a nossa oportunidade de deixar um mundo melhor. O que conduz mesmo a maternidade é aqui, ó. Feliz Dia das Mães! Mães!